Meia Noite Osso passos na escada, vejo a porta abrir Um abajur cor de carne, um lençol azul Cortinas de seda e o seu corpo noio Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo só dá você Só dá você, só dá você Seus olhos verdes no espelho brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao sim Sozinho no meu quarto eu acordo sem você Fico falando pras paredes até anoitecer Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Yeah, 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 yeah Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo só dá você Só dá você, só dá você Yeah, 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 yeah E meia-noite no meu quarto ela vai surgir Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir Você bem não sei de onde, eu sei, vem me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer, me entorpecer Yeah, yeah, yeah Menina veneno Menina veneno Yeah, yeah, menina veneno Menina veneno Yeah, yeah, menina veneno Menina veneno Yeah, yeah, menina veneno Vem me entorpecer Vem me entorpecer